E aí, pessoal, beleza? Beleza, seus malacabados, direto aqui de Foz do Iguaçu Perdido no GPS, esse GPS é desgraçado, viu? Mas vamos lá, vou tomar café agora Seu Ricardo acabou de voltar da academia É, foi puxar ferro Enquanto eu fui descansar um pouquinho, que eu fiquei resfriado Depois de tanta chuva e frio Lá em Santa Catarina Peguei um resfriadinho Mas já tô bem Fui só, não tô com dor no corpo, nada disso não E tá tudo bem E vou tomar um café O Rick, ele gosta de comer, né? De jantar, eu não janto, eu tomo café Eu não posso ficar sem café Então Eu vou na padaria Tomar um belo de um café E o Rick vai Vai comer uma pizza Comida saudável pra quem puxa ferro E... Aí eu me encontro com ele lá na pizzaria Eu vou ficar olhando ele comer E é o seguinte, gente Quero mandar um beijo aí A todos os meus inscritos aqui da região De Foz do Iguaçu E também Pra o pessoal do Paraná Todo mundo do Paraná Quero mandar um beijo Não sei se eu posso virar pra cá Enfim, não sei, tá? O Google manda você entrar em algumas situações Que não pode Mas também não tem placa nenhuma Dizendo que não pode Então tá bom Mandei beijo pra todo mundo do Paraná Que terra linda, tá, gente? Que terra linda Povo acolhedor Um beijo a todos vocês Bom, o assunto de hoje é cabuloso Cabuloso, cabuloso Royal Winfield Meteor E a remarcação do chassi Putz, putz, galera Que situação, né? Se eu chegar na padaria, gente Aí a gente continua de lá Eu pego a câmera e... E converso com vocês Olhando pra câmera É o seguinte Hoje, dia 13 de outubro de 2021 Depois do feriado O country manager Acho que é country manager Ou... Enfim O presidente regional Da Royal Winfield Que é o senhor Just Ele... Eu chamava ele de CEO E peço até desculpas a ele Ele não é CEO Ele é country manager Eu acho Ele é presidente Regional É presidente da Royal Aqui no Brasil E ele lançou Uma nota oficial Da Royal Winfield Sobre essa questão aí Da... Das remarcações Do chassi Eu recebi durante a viagem Hoje eu passei o dia Viajando aqui pra Foz O Rick na realidade Recebeu isso Num... Num dos grupos Ele recebeu Na realidade ele recebeu No whatsapp dele E eu li a nota Depois um inscrito meu Me mandou um PDF Com a nota oficial Mesmo com o número De todos os chassis E é uma espécie de... Eu vou chamar isso De recall, tá? Pra que os proprietários Levem suas motocicletas As concessionárias As suas respectivas concessionárias Ou as concessionárias mais próximas Ou a concessionária mais próxima Pra que faça essa vistoria Dessa remarcação Ou desse número aí Do chassi E aí muitos também me cobraram Eu vi algumas mensagens De alguns inscritos Me cobrando sobre Meu posicionamento Em relação a isso Gente, eu fiz uma live Na casa do Marcão E eu fui ver ao vivo lá A... A moto dele E tá um negócio estranho Eu não sabia disso, tá? Eu fui saber no... No dia que pipocou mesmo Acho que foi no feriado Antes do feriado Dia 11 Pipocou nos grupos, né? Essa situação aí do... Do... Da remarcação Os grupos Muita gente chateada Muita gente incomodada A situação foi muito complicada Nos grupos, tá? E eu fui saber disso depois E as pessoas me cobrando Um posicionamento Só que eu não sabia o que dizer Eu não tava entendendo O que tava acontecendo Porque eu tava em viagem E aí Quando eu vi essa situação E vi a moto do Marcão Eu entendi que tem uma marcação lá Com... É... O ano O ano, tá? O ano da moto do Marcão Tá estranho Então é um negócio estranho Assim, um 2 Fora do lugar O número do chassi em si Tá ok Não tá... Não tá raspado Nem nada Mas a parte do ano Tá estranha Tem um 2 Fora do lugar E parece que tem um enxerto ali De... Não sei Eu não sei explicar Tá um negócio estranho, tá? O ano da moto Não é o número do chassi E tá estranho sim E aí o que que acontece Eu vou colocar um áudio aí De um inscrito meu Gabriel E ele vai explicar Ele trabalha com seguros Ele vai explicar as implicações disso Pra quem Comprou a Meteor Em algumas seguradoras Em relação também ao valor de mercado dela depois Gente, eu não estou emitindo opinião Eu só estou passando fatos Uma situação É um fato Tá? Pessoas que trabalham na área Estão relatando isso Pior que eu não sei se é pra entrar aqui É pra entrar Tá Então é pra entrar mesmo Então tá bom Vou entrar Eu tô relatando o fato Pessoas que trabalham na área Olha aqui Trabalham na área E estão Relatando O que que pode acontecer com a Meteor Caso Seja Esteja realmente remarcada O que que pode acontecer com a Meteor Então Confiram aí o áudio Vocês vão entender melhor Depois eu continuo com vocês Cheguei na padaria Boa noite cara Como tá a viagem aí cara Gabriel aqui do Rio de Janeiro De novo Te falar cara Tava vendo aqui a Podcast aqui do Marcão lá Sobre a E o seu vídeo também né Das motos remarcadas Não sei se tu vai lembrar Eu trabalho na Porto Seguro Já há 10 anos né E sempre trabalhei com Esse ramo de seguros De automóvel Moto, caminhão Tudo É Já posso te garantir Porto Seguro Azul Seguros E Itaú Seguros Que é o grupo Não faz Seguro de nenhum Automóvel Ou motocicleta Secreta Remarcada Tá Não faz Com certeza não O que acontece Chico É Por acaso Eu até peguei um veículo Hoje Terceiro Remarcado Tá O que que eu vi Nessa moto aí Do Marcão Que não tem As siglas REN R E M M de Maria Tá Quando é remarcado É obrigado Pelo menos no Brasil É obrigado Ter a remarcação Numeração do chassi E tem que vir No final REN R de rato É de escola M de Maria REN Tá ok De repente Passou a ciência aí É quase nenhuma seguradora Aceita mesmo não Muito difícil E quando aceita Pode falar aí Que é Menos 40% Pelo menos o primeiro E o segundo ano Do valor do veículo Né Com certeza Não aceita não É De repente aí Pra te ajudar aí Tá Se eles remarcaram Sem essa Mudança Do REN Tá Aí teria que Fazer um levantamento Porque isso Tem que ser Comunicado Ao órgão Ao DETRAN De cada estado É obrigatório Informar Então pessoal Vocês viram A situação Que o Gabriel Relatou Eu por enquanto Eu não vou Eu não vou Tecer Nenhum tipo de Crítica incisiva A Royal Brasil Porque eu não sei Qual o impacto Realmente De uma remarcação Somente de ano Se impacta ou não Então eu preciso Ouvir alguém da Royal No caso Eu vou ouvir o pessoal De Campinas E eu não sei Se o impacto Só de remarcar O 2021 Se isso gera impacto Para os órgãos De fiscalização Ou se isso realmente Gera algum tipo De impacto Para a seguradora Ou para revenda O que eu vi É que o número Do chassi Não foi remarcado E sim A data O ano Na realidade O ano da moto Então Primeiro eu vou conversar Com o pessoal De Campinas Para entender E depois eu vou fazer Um segundo vídeo Explicando essa situação Ou realmente dizendo Olha É um BO É um problemão Por enquanto Eu estou colocando aqui O relato De uma pessoa Que trabalha com seguros E outras pessoas Que também Trabalham com seguros O próprio Velho da Vulcan O Paulo Cabral Trabalhou mais de 10 anos Acho que 17 anos Se não me engano Também com seguros E falou a mesma coisa Que o Gabriel A mesma coisa É mandar um beijo Para o Velho da Vulcan Eu tenho certeza Que ele vai deixar Algum comentário Aqui Ele vai deixar Algum comentário Eu vou deixar O comentário Do Velho da Vulcan Fixado Velho da Vulcan Manda aí sua opinião Se ele comentar Eu vou deixar fixado O Velho da Vulcan Trabalhou muitos anos E ele disse a mesma coisa Do Gabriel Isso é uma coisa Muito séria Muito Muito complicada Para o Royal Winfield Eu espero Que isso não seja Um problema Que seja só Uma situação De remarcação Do ano E que não seja Considerada Uma remarcação De chassi Porque o número Do chassi Realmente não foi Invalidado Não foi mexido Tá Então vamos aguardar Aí cenas Dos próximos capítulos Eu não estou Me posicionando Eu estou simplesmente Apresentando um fato É preocupante Eu acho que foi importante O posicionamento Do senhor Just Lançando essa nota Para acalmar As pessoas Que compraram A Meteor Para acalmar Essas pessoas E também Para acalmar Quem quer comprar E quem está Na fila de espera Porque muita gente Ficou em pânico Então eu espero Que a própria Royal Tenha um posicionamento Quanto a isso Incisivo Sério E pelo menos Pelo menos A Royal Se posicionou Olha quanto tempo A Royal Não se posiciona Desde a Himalaya Aliás Eles nunca se posicionaram Em relação a Himalaya Aí eu pergunto Ô senhor Just Por que o senhor Não se posicionou Em relação Ao problema Da Himalaya Eu sou proprietário De Himalaya Eu gostaria muito Que o senhor lançasse Uma nota Tipo essa Declarando Um recall Para remapeamento Da Himalaya Porque a gente sabe Que tem pré-detonação A gente sabe disso Então da mesma forma Que o senhor Está colocando Uma nota oficial Para que as pessoas Levem suas motocicletas Meteor Para as respectivas Concessionárias Eu gostaria muito Que o senhor Também fizesse O mesmo com a Himalaya Mas enfim Você tem uma Meteor Leve para a concessionária Mais próxima Faça isso É o melhor a ser feito Tá bom? Segue lá A orientação Da própria Royal Brasil E eu tenho certeza Que isso vai ser resolvido Da melhor forma Eu espero Tá? Até para o próprio Bem da empresa Aqui no Brasil Imagina Se isso realmente Ocorrer Se a remarcação Do ano For algo prejudicial Isso vai ser Um beosaço Para a Royal Enfim Deixa os comentários aí Pessoas que trabalham Com seguro Pessoas que trabalham Com Sei lá Órgãos oficiais De trânsito Enfim Deixem aí Seus comentários Para que as pessoas Possam ler Eu acho que é importante Tá? Isso aqui é uma comunidade Eu estou sendo Completamente imparcial Afinal de contas Eu também sou patrocinado Da Royal Royal Campinas E eu sei do impacto Dessa informação Para as vendas De Campinas Também Tá? Então tá aí Tchau! 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 Tchau!